Bem, sobre recuperação de dons, nos perguntou aqui sobre recuperação de dons, é o seguinte, os dons estão dentro de você. A Bíblia diz procurar e conselo os melhores dons. Então, a Bíblia manda você! Manda o quê? Você! Vamos mexer aqui, você! Então, o Luzão, você! É procurar. Está entendendo? A Bíblia diz assim, a ideia errada de dons é o seguinte, que dons só pertencem aos crentes, o dons só pertencem à igreja pentecostal. Não, todos os homens têm dons. Todas as três horas da tarde, estou aqui com você. O sol está bom. A gente notifica um, não notifica. Então, os dons estão dentro de você. E a Bíblia diz que você pode procurar, mas a maioria das pessoas não procuram. Por que não procuram? Por que não procuram? Por exemplo, você é uma empresária, por que você não procura o don de administrar? Você é um missionário, por que você não procura o don de falar? Você é um radialista, o don de falar. Então, está tudo dentro de você. Na verdade, ninguém perde o dom. O dom, ele é afogado, ele é abafado, ele é adormecido. Nem Satanás perdeu os dons que tem. Todos os dons que Satanás tem, veio de Deus. Ele não tem dom dele mesmo. Todos os dons que Lúcifer tem, vêm de Deus. E Deus não tira. Deus não é aquele namorado que, quando acaba o namoro, pede até a cueca que deu, a calcinha que deu para a menina. Não tem os cabos assim, né? Os cabos pagam tudo. Aí, depois de, ó, terminou o namoro, eu paguei duas Coca-Cola para você, eu paguei uma lanchonete, eu paguei não sei o que lá. Pede tudo de volta. É um tipo de gente miserável, né? Existe muito. Bem, acabou, acabou, que foi dado, deu o que não deu, não deu. Entendeu? Então, a questão é que o dom, você não perde o dom. O que acontece é que você adormece. Adormece através de inveja dos outros, através de uma intervenção de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um dom muito gostoso, porque eu gostava muito de fazer poesia. Então, com 14, 15 anos, eu fazia muito poesia. Aí, veio uma pessoa, se admirou e ficou rindo, como diz o Nordeste, ficou mangando, e eu não fiz mais poesia. Parei de fazer poesia. Ou seja, talvez eu estivesse com a alma aberta. Aí, o cara emplacou mesmo. E eu me lembro, até do dia, ele rindo, já esqueci poeta, o fila da mãe. Na verdade, os demônios estão atrás de dons, como o Caim está atrás de dons. O Caim vive atrás de dons, né? Porque ele não tem dons. Os filhos de Abel têm. Então, veja aí, raça sacerdotal, Jóius de Assis. Você não perde o dom, você adormece. Esse adormecer vem de complexo, intervenção de terceiros, inveja. Você, por exemplo, às vezes, não valoriza, aí perde. Não usa, perde. O que você não usa, a natureza corta. O que você não usa, a natureza corta. O que você não usar, a natureza vai cortando. Eu também fazia poesia, pastor. Escrevia cartas de amor para as amigas, mandar para os namorados. E era, eita, se eu ver, tão romântica, vamos escrever um bocado de cartas para uns veios que tem aqui na Paraíba. Então, é o seguinte, preste atenção. Às vezes, a pessoa faz um pecado, aí bota na cabeça, aí tem aquela ideia, Deus não usa vaso sujo, mas o dom não é questão de Deus usar, o dom é a capacidade que Deus deu. O cara, mesmo em pecado, ele pode ter vários dons. Porque botar na cabeça assim, aquele homem tem um dom porque ele é santo, mas às vezes, ele é do mesmo jeito das outras pessoas. Eu estou falando sobre isso, como recuperar o dom. Aí, a questão é, às vezes, a pessoa está com síndrome do pecado na cabeça, com sentimento de culpa, e aí, ele acaba afogando o dom. Por exemplo, eu já conheci rapazes que perderam o dom de falar, eles falavam tão bem, de repente, ele parou de falar na igreja. Eu gostava demais de ouvir eles. Ah, pastor, é porque eu peguei uma revista da Playboy e fiquei olhando, tal, está errado, está. Mas, o sentimento de culpa deles afogou o dom dele. Está entendendo? É. Porque vai ter outro que vai ter dez revistas e o dom continua. O dom não é salvação. A pessoa pode ir com o dom para o inferno e tudo. Né? É. Lúcifer, ele vai para o inferno e tudo com o dom. Ele faz fogo descer do céu. Ele é fantástico. Se esse anjo se recuperasse e voltasse para Deus, fantástico. É porque ele não vai recuperar o que ele não quer. Está entendendo? mas o dom é isso aí. Então, não é que você perde o dom, mas ele afoga. Ele se esconde. Entendeu? É. Posso mandar minhas poesias para o senhor ler e dizer, se presta, pode, pode sim, viu, Maria Almeida Mello. eu gosto muito de poesia, né? Então, por exemplo, a mesma forma de você recuperar um dom é você criar o dom, buscar o dom. Entendeu? Como é a coisa? Tem dom de ver as coisas no sonho. Tem, tem dom. Deus nos deu muitos dons. E na igreja, eu sempre fui doutrinado para os pastores mais velhos, busque o dom e a graça. Busque o dom e a graça. Quem manda é o dom e a graça. Ou seja, você com dom é uma coisa, você sem dom é uma lata vazia. Plá, 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 plá. Ou seja, você com dom, aí o velho dizia para mim, você com dom vem gente do outro lado do mundo vê você só para eu ouvir. E você sem dom, o cara fica dizendo, mas meu amigo, esse cara está falando merda demais. Oxi, você está entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo aí? Quem pode interagir comigo? Então, o dom, ele não se perde. E ele está dentro de você. Para você buscar, ora, busca Deus. Para você recuperar do mesmo jeito. quantos dons existem? Hoplox e Edith. A Bíblia fala, eu vou dizer quantos dons. Diga, Chiquinho. Eu vou dizer. Diga, Chiquinho. Quantos dons a briba diz que tem? Bem, a Bíblia fala nove categorias, que ali são nove categorias. Aline Souza, o dom adormece. Exato, Aline! Exato. Aline, Aline, você está certíssima. Olha, Aline Souza, eu ia dizer no que? Eu esqueci. O que era que eu ia dizer? Meu Deus. Sim! Vai! Vai, Chiquinho. Ai, meu Deus do céu. Olha, preste atenção. A Bíblia fala nove tipos de dons. Mas não quer dizer que é nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A Bíblia diz que é infinidade. O que é infinidade? In-fi-ni-da-dé. De dons. É inúmeros dons. Não se pode contar os dons que Deus está disponibilizando para você. O que é isso? É o eco. É muito don. Deus tem tanta coisa para você, mulher. Viu? Silvia Regina, que eu amo tanto e não converso com ela. Eu estou doido para conversar com Silvia. Ai, meu Deus. Olha, preste atenção. É uma infinidade de dons que Deus tem para você. Você não busca o que você não quer. Você está sendo besta. Está ouvindo? É, é, bichinho. Eu estou falando. São quantos dons? Infinidade. Infinidade. É. Tem don de todo tipo. Don de moral. Eu gostei daquele cozinheiro francês. Como é o nome daquele cozinheiro francês? Porque ele faz um biquinho assim. Eu amanheci o Deus fazendo biquinho. Aí o senhor me falou. É, que biquinho é esse? Eu digo, é aquele cozinheiro francês. Eu não gostei dessa comida. Ela disse, venha. O francês de tudo, venha. Como é o nome do cara? Estou inscrito no canal dele. Como é o nome? É, cozinha do desastre. Um negócio assim, né? Não, é o francês que tem um programa na... É ótimo aquele cara. Aquele cara é um chato gostoso. Está entendendo? É do Vier, é. O nome dele é outro nome. É o... Eu estava vendo o netinho dele, né? Tão lindo o neto dele. Aí, olha. Tem dor para tudo. Você... Você... É... É... Que é cozinheira? Tem o dor de cozinhar. Você pensa que o dor é só... Você acha que é só isso o dor de Deus, né? Cadê? Candela bacia de candela bacia de candela madeira? Irii... A-ra-ra-ra-ra Irii-ri-ra-ra-ra A-ra-ra-ra-ra Não, minha gente. Hã? É o dom. É o francês, Alcione. Como é o nome do francês? É... Você pode pedir o dom para ser uma cabeleireira. O dom para ser mulher. O dom para ser homem. Eu quero o dom de ser macho. Pronto. Né? Até de ter moral, você pode ter dom, você trabalha numa firma, quem era cheio de dom era José, José era cheio de dom, tudo que José tocava, abençoado será, você tem um oceano, é Jacã, é o nome dele? Tudo que você tocava, abençoado, existem inúmeros, inúmeros, dons, não é só de língua estranha, dor de revelação, dor de visão, o cara chegou para mim e disse, pastor Joilson, me ajude, eu estou sem trabalhar há vários anos, aí eu disse, tá bom, eu vou levar você para o mestre, aí tem esse mestre que é amigo meu, que eu peço a benção a ele e construo as coisas, aí eu levei ele para o mestre, minha carequinha, Eric Jacã, eu gosto até do jeito dele andar, e aquele bico que ele faz, aquela exigência que ele faz, aquilo ali é muito gostoso, o dom é aquilo que a gente faz com excelência, e facilidade, e perfeição, é, o dom está dentro de você, você é cheio de dons, você não usa se não quiser, fica reclamando da vida, mas você tem muito dom, muito, muito, você tem um oceano de dom, é como um oceano cheio de peixes, cada peixe, você já foi na praia? quando você chega na praia, dentro da água ali, existem bilhões de peixes, mesmo assim é a sua vida, ah, se você se acordasse, e eu também, sobre o dom, e é, aí, é, 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 por exemplo, você pode fazer o dom de fazer uma boa comida, o dom de curar, o dom de conversar, eu conheço velhos que tem dom de falar a história, pra quem é o dom de falar a história, aquele, o cara, o senhor que fez a, o alto da compadecida é paraibano, né, é, os alunos brigavam pra ir pra aula dele, brigavam, aquele cara de raça nobre, né, raça nobre aqui da Paraíba, é, uma família nobre, né, foi expulsa, né, de casa política, mas, aí, Deus, olha, um cara com dom, onde ele vai, ele arrasa, como é o nome dele? ô, meu Deus, eu já estou, eu já estou esquecido, eu quero algo com o ozônio, talvez eu não me lembro, Ariando Suassuna, Ariando Suassuna, que é fantástico, os caras brigavam, pra assistir a aula de Ariando Suassuna, ele, com aquela voz dele, assim, contando as histórias, dele, olha o que que deu aí, olha o filme dele, olha o filme dele, vale, então, tem, por exemplo, um dom, tem dom de pessoas, quando a pessoa está triste, a pessoa só basta falar, Ana Maria, né, basta conversar com essa pessoa, só para ela ficar triste, entendeu? Dom de resolver as coisas, é, é, dom de resolver as coisas, eu me lembro que iam derrubar a casa de um amigo meu, que estava no meio da rua, e era invasão, e a gente desesperado, para não deixar derrubar a casa dele, e a gente foi atrás, não, subiu, desceu, eu tentei falar com o juiz, o juiz, não recebo, mas doutor, ele tem três filhos, doutor, eu não quero saber, aqui a ordem, para derrubar, eu vou derrubar, né, e a gente desesperado, né, desesperado, esse meu amigo, é, pastor, vai derrubar a minha casinha, pastor, é, e eu sem saber o que fazer, eu digo, eu oro e vou atrás, aí eu fui, eu bati na porta do juiz, o juiz lá, quem é, eu digo, é a Joice de Assis, o que você quer, não, é porque vão derrubar a casa de um amigo meu, tem o processo na sua mão, né, de, para derrubar a casa de um amigo meu, ele já está lá morando já há 20 anos, ele tem três filhos, tal, e o que você quer falar comigo, não, eu quero falar sobre isso, eu não posso falar com você, que eu sou juiz, falo com o advogado, não, mas já foi dada a ordem de despeso, o senhor deu a ordem, sim, então vai despejar, as máquinas vão para lá amanhã derrubar, sim, vão, e aí? Eu digo, não, mas vamos conversar, conversar o que? Eu não posso conversar com você, eu sou um juiz, aí eu disse, mas lembre-se, que existe um ser humano dentro daquela casa, e ele não tem para onde ir, eu não posso falar com você, vejo o senhor advogado, aí, cortou a conversa, eu saí, eu saí com a mão na cabeça, e o rapaz atrás de mim, pastor Joenço, o nome dele é Damião, o nome é Damião, né, pastor Joenço, pastor Joenço, é o rapaz do Fusca, né, aí, eu fiquei por ali, por ali, e encontrei um amigo meu, chamado Pimentel, ao Pimentel, pastor, está fazendo o que por aqui, pastor? Eu digo, rapaz, Pimentel, vão derrubar a casa do amigo meu, e depois vão derrubar a rua todinha, que a rua é invasão, aí ele olhou e disse, como é a casa desse senhor aí? Eu digo, é, aí ele pegou na minha mão, que Deus abençoe Pimentel, tá, Deus abençoe Pimentel, e a irmã dele, chamada Doutora Mônica, aí ele pegou na minha mão, disse, pastor, não vão derrubar mais a casa dele, eu lhe garanto, eu vou fazer de tudo, aí ele pegou na minha mão assim, apertou, olhou nos meus olhos, olha o dom do cara, eu vou resolver essa questão, e eu não prometi nada a ele, nem nada, aí ele disse, olha, as máquinas vão estar lá amanhã, para derrubar a casa do cara, e ele, deixa comigo, eu já tentei falar com o juiz, não, o juiz aqui, é outra coisa, vamos conversar, deixa comigo, aí Mônica é uma baixinha, pequenininha, tão lindinha, parece uma menina, uma mocinha, já é uma senhora, já de 70 anos, 60 anos, de 60 e poucos anos, bem pequenininha, aí Doutora Mônica, mas rapaz, a rua toda, ganhou o documento, ele entrou com desafetamento, ele foi falar com o prefeito, ele falou com as máquinas, não, não derruba a casa do cara não, calma, aí era um lixão rapaz, era um lixão, tal, e tal, mais de 40 famílias, foram abençoadas, de uma lapada só, pita, pã, ô cabra macho, de repente, é isso um dom maravilhoso, está entendendo? Porque eu me vi agoniado, se tu for derrubar a casa do cara, e o cara está chorando, a mulher é agoniada, não está entendendo? Aí, não, está lá, se você for lá, é feio, o primeiro andar, dá lá a casa, graças a Deus, toda a rua foi dada, toda a rua foi dada, né, ele disse, eu não disse a você, eu falo com um, eu falo com o outro, e Deus ajuda nós, confie em Deus, ele falou, que ele é muito católico, né, muito católico, confie com, engraçado que os católicos gostam muito de mim, né, gostam demais, é o Pimentel de Campina Grande, é, Pimentel, todo mundo conhece, já é o Pimentel Filho, que é a família Pimentel, todinha, a raça todinha boa, aí, olha bem, que coisa boa, maravilhosa, é um dom, ele resolve as coisas, então, você está entendendo a infinidade de dom? Já outro, pastor, eu estou doente aqui na Baixa da Égua, pastor, tal, digo, fale com o Pachu, o Pachu resolve, fale com Deus e com o Pachu, aí, Pachu destraga ela aqui, que ela fica boazinha, porque Deus é grande, pegou a faca, 12 polegadas, tirou a perna da vesícula, tirou tudo, está boa, você está entendendo? tem pessoas que têm um dom, ele é formado, ele é um dos maiores especialistas, filho do maior especialista do Campina Grande, do Dr. Pachu, mas você conversando com ele, ele olha para você e diz, você vai ficar boa, porque Deus é grande, confie em Deus, esses caras são especiais, eles têm um dom, Deus faz coisas loucas no mundo, para confundir os sábios, ele olha assim e diz, olha, com fé em Deus, você vai ficar boa, chegou o cara lá com câncer, ele arranca o câncer, tira a tripa, emenda a tripa, traga aí a linha para a gente costurar, costura e o cara fica bom, você está entendendo? É, o dom pode fazer você brilhar na vida, você não perde o dom, ele adormece, mas se você começar a empurrar no tranco, o dom pega de novo, você é um médico, peça a Deus o dom de cura, não fique confiando só na sua toga não, porque a toga é necessária, peça o dom de cura, você é um pastor, você tem que transceder, você não vai ficar só naquela teologia, repetindo o que os outros dizem, não, você tem que ir mais além, você tem que ir no transcender, é, então, é, você, por exemplo, pastor, eu sou um servente de pedreiro, pois peça a Deus, que um amigo meu, que trabalha comigo na igreja, ele começou como servente de pedreiro, ele tem 25 anos, começou na casa do coronel Valdemir, começou com, primeiro que, quando eu ia fazer culto lá, ele é quem fazia tudo, ele arrumava a igreja, ele arrumava os bancos, ele começou como servente de pedreiro, virou pedreiro, pedreiro dos bons, que constrói prédio, viu, e agora está se formando em engenheiro, com 25 anos, você está entendendo? está entendendo? Sim ou não? Então, o dom está dentro de você, se você despertar, aí como é que desperta, pastor? O dom adormeceu, adormeceu porque você não usou, ou alguém se admirou, ou você está com a alma aberta, uma inveja, aí, ele recolhe para dentro, mas ele, você não perde não, está dentro de você, você é um militar, peça o dom de Deus de ser militar, sim, peça o dom a Deus de ser militar, se tem militar, meu amigo, que é uma coisa do céu, né, o cara estava apanhando no meio da rua, levou, o cara com a arma na cara assim, dando no meio da rua, aí lá veio o militar, parou, desceu, arrodinou o carro, olhou a situação, e o cara lá, bora, 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 aqui é o assalto, e ele olhando, porque tem a vítima, né, quando o bandido deu um vacilo, toma uma pitomba, pá, agora tome outra, pá, bora do mundo, ok, Deus vos abençoe, vá para o céu, fala com Jesus, tchau, o militar tem que pedir a Deus, primeiro proteção a Deus, porque a bandidagem é muito grande, e, pedir a Deus para ser um bom militar, para não ser um precipitado, um doido, e sair por aí, está entendendo, mutando gente na praia, eita Jesus, é, o cara está na praia, aí o militar faz um, uma, uma, é, uma barreira, o cara na praia, nas dunas, e o cara multando, ah, meu Deus do céu, quer se amostrar, é, vai pedir a dom a Deus, peça o dom a Deus, né, peça o dom a Deus, o dom é tudo, você ser um grande militar, você vai salvar milhares de vidas, mas se você for um, um militar, pé de chinelo, borra botas, você vai ficar multando o cara, porque está de, de cueca na praia, o cara acabou de sair de uma duna, aí, cadê a carteirinha, cadê a cadeirinha, tome multa, véi, está entendendo, é uma coisa idiota, coisa vazia, mas o militar mesmo, ele é um homem de Deus, ele corrige, está entendendo, ele, ele entra e sabe sair, ele vence o mal sem destruir o bem, pensa dom, mas se você achar que já pode tudo, é, dom da simpatia, tem gente que é tão simpático, tão simpático, que pode ser feio como for, mas é bonito, é bonito, está entendendo, chiquinho mesmo é lindo, eu gosto de chiquinho, é um matuto, é feio, mas é bonito, quem diz que eu sou feio, minha mãe diz que eu sou lindo, ah, minha mãe é mentirosa, é não, depois pronto, você é político, é, você é político, a Rita Deia é muito político, mas a gente precisa muito dos políticos, né, muito, olha, o político vive em calça curta aqui no Brasil, porque, é, 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 é um moído, brasileiro parece que não se entende, somos muitas raças, e parece que o brasileiro é um contra o outro, então ser político no Brasil, é a coisa mais perigosa do mundo, se eu quero assaltar um pum, pronto, lascou, se tiver dinheiro, se não tiver, é, é um moído danado, né, é, 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 é 10 querendo ajudar e 30 querendo atrapalhar, né, aí você peça o dom de administrar, como Moisés, me dá o dom senhor de administrar, aí você vai administrando, dum, dum, porque é uma contradição muito grande, ao mesmo tempo que o pessoal diz, eu quero uma política sem corrupção, quando o político chega perto, e aí, minha cesta básica, meu dinheiro, cadê meu auxílio, né, é, então, nós precisamos de político, veja aí, o, o quanto alguns políticos, estão fazendo o povo sofrer, tem político que só sabe fazer decreto, fica com a bunda, escondida atrás de um computador, só decreto, eu decreto, e eu decreto, e eu decreto, e tome decreto, e tome decreto, e tome, 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 tome decreto, e vão se lascar, eu amo vocês, isso é para salvar a vida de vocês, tome decreto, e tome decreto, e tome decreto, peça a Deus, você que é político, peça a Deus, né, que é muita cobra, é muita, é muita serpente, mas nós precisamos de vocês, tá, nós precisamos dos bons políticos, a Bíblia diz que, quando os bons políticos, os bons reis dominam, o povo se alegra, quando o mau rei domina, o povo sofre, entendeu, porque também, alguns ali vão agir só por interesse, eles matam a mãe, tem alguns ali, no meio político, que se puder matar a mãe, eles matam, para ter o poder, tá entendendo, você é um cozinheiro, né, como esse, esse francês aí, né, eu estive vendo ele, na casa da mulher lá, né, de dona Tânia, programação que eu assisti ontem, a dona Tânia, dona Tânia, toda espiritual, espirituosa, eu gostei tanto da dona Tânia, é, que era a casa da, da Tânia, aí, ele cortando, ele fez um peixe lá, rápido, rápido, você pode pedir a Deus, para ter um dom, de ser um bom genro, um bom esposo, uma boa nora, tudo é dom, tá, tudo é dom, tem gente que é tão especial, que você precisa encontrar com essa pessoa, só uma vez na vida, só uma vez, você não esquece dela, mais nunca, nunca mais, porque a pessoa tem uma energia boa, então, peça a Deus, boa energia, eu quero dom, busque duas coisas, dom e graça, que você tiver graça, aí, graça é uma menina, não, graça é sorte, é boa sorte, Chiquinho, aí, porque tem uma menina chamada graça, bem, se você for solteiro, e ela também for, você pode pedir graça a Deus, né, mas, a graça que eu estou falando, Chiquinho, é boa sorte, peça boa sorte a Deus, Deus te dá, né, então, preste atenção, o dom não se acaba, ele adormece, como fazer o dom adormecido, ré, 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 empurrar na mão, ou seja, é, outro dom, né, um dom que eu gostava bastante, matemática, né, ah, era bom de matemática, era ótimo, um mais um é dois, dois mais dois é quatro, quatro mais quatro é oito, né, é, então, às vezes, alguém assusta, a pessoa, bão, aí a pessoa pega, aí só você voltar, fazer matemática de novo, fazer a força, fazer a força, hum, e, e, faça a força, mais força, para o fluxo descer, aí o fluxo desce, né, tem gente que tem um dom de irritar a gente, aí é um dom de satanás, né, mas tem mesmo, viu, é porque tem gente que é vampiro, ele só vive de briga e confusão, então, é, se o Regina, ele tem que, ele tem que catucar a gente, para ter raiva, é como alguns caras da internet, né, se você não entrar protegido, aparece um monte de abestalhado, querem cagar, querem mijar, porque eles vivem disso, eles, eles são vampiros, eles não vivem assim, de coisa boa, eles vivem de coisa ruim, aí tem gente que é vampiro, aí por isso que fica fazendo, a pessoa ficar com raiva, a pessoa ficar brigando, a pessoa chorar, porque eles vivem de miséria, é como o satanás, é a mesma coisa do satanás, né, não, a questão aí, política, uns acham a favor, outros acham contra, né, se a gente for falar em vampiro, meu amigo, vai ter muita gente, tá, em todo canto, a questão é, que, você que faz sua política, né, agora, por exemplo, é, você é um ator de televisão, então, peça o dom de interpretar, o dom, né, é, o que, qualquer coisa, você peça o dom a Deus, e Deus te dá, é muito dom, pense comigo, imagine, você tá imaginando, eu tô imaginando, imagina Chiquinho, tô imaginando, imagina Chiquinho, tô imaginando, imagina, quando você chega no mar, aí você olha para o mar, quantos bilhões de peixes tem ali dentro do mar, você não sabe, quantos bilhões de vidas tem ali, caranguejo, camarão, mesmo assim, é sua vida, você tem bilhões de dons dentro de você, é porque a gente não busca, né, não busca, a gente não busca, quanto mais tampado o homem, mais o homem não busca, ele reclama, ele reclama, ele fala, ele aponta, ele reclama, ele fala, mas ele não busca mudar, entendeu? Não busca, assim, o dom, que é um dom, tá entendendo? Até a sensualidade é um dom, né, diz a Marron, a sensualidade é um dom, é, sensualidade, sim, a mulher tem que ter sensualidade para o marido, o marido tem que ter sensualidade para a mulher, é, ui, ui, é, a sinceridade, o jeito de falar, a simpatia, é, são tantos dons, que a Bíblia fala inúmeros dons, então, não dá para a gente dizer, um, dois dons, três dons, quatro dons, cinco dons, entendeu? É, tem pessoas que tem dom, assim, de repente, né, você vai consertar um carro, quando você chega, um mecânico bom, você chega com o carro, ele já escuta, ele já sabe o problema, pô, eu nem disse nada, eu já sei, já sei o problema, então, isso é um dom, a gente pensa assim, dom é só, dar, 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 até a Bíblia diz que a riqueza é um dom, né, temos dons que não sabemos identificar, então, desperta, como é que desperta, pastor, orando, meditando, buscando, você está entendendo, por exemplo, você é um sargento, um tenente do exército, sentido? Você tem que buscar o dom de liderança, o dom da liderança, o dom da liderança, existe em muitas pessoas, tem cara que no presídio, manda em milhares de outros bandidos, enquanto você não consegue mandar nem na mulher, é difícil mandar na mulher, né, é mais fácil mandar nos bandidos, não, Chiquinho, tem que ter, Chiquinho, o dom da liderança, ou seja, atenção, topa, sentido, topa, sentido, agora tem uns cabelos, atenção, o cara faz questão de obedecer, as pessoas vão, por favor, manda em mim, manda em mim, manda em mim, porque ele tem um dom de mandar, né, é, eu vou pedir o dom de mandar na mulher, aí esse dom é difícil, viu, Chiquinho, tem que orar muito, Chiquinho, qual é o ritual, para nós mandar na mulher, tem o ritual da nota de 100, e é, como é esse ritual da nota de 100, aí eu não vou revelar agora não, porque o assunto não é esse não, ah, mas você faz com a nota de 100, é, você entuca as notas de 100, aí toda vez que você quer que a mulher obedeça, você começa a se coçar com essa nota de 100, aí ela, existe um ritual todinho, ela vai ficar encantada, aí você de repente, entendeu, entendeu, então, existe o dom de riso, vamos ver aqui, Chicanísio, dom de riso, você vai me matar de rir, fazendo cóssegas, porque me maltratar assim, fazendo cóssegas, vou desmaiar, não aguento mais, fazendo cóssegas, fazendo cóssegas, eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo cóssegas, você pode recuperar qualquer dom, você era um palhaço, então, você começa a fazer palhaçada, é, ora, Deus, chama ele de volta, que ele vem, agora, às vezes, não vem no estalar de dedo, entendeu, mais vem, aí, aí, o teólogo diz, segundo os originais gregos da Baixa da Égua, existe os dons materiais, e os dons espirituais, quem é que disse isso, onde é que está escrito isso na Bíblia, aos dons materiais, e os dons espirituais, dom é dom, rapaz, dom é dom, existe, eles se intercalam, tem hora que a gente não sabe nem o que é espiritual, nem o que é material, é tudo misturado, comer, comer é material espiritual, comer é material, e como é que os anjos comem? É, guerrear, é material espiritual, guerrear é material, sim, porque os anjos guerreiam, então, às vezes, a gente não sabe, entendeu? Gostou, foi, Giovanna, do ritual da nota de 100, essa foi melhor, é, é o ritual da nota de 100, é, é, é o ritual da nota de 100, aí a bichinha obedece, meu amigo, tem o ritual do cartão de crédito, tem tantos rituais que você pode fazer para dominar a cabeça da sua mulher, agora preste atenção, tem cara que domina, meu amigo, grupos milhares de bandidos, o cara é preso, dentro da prisão e domina, se esse cara estivesse solto, ele iria, agora se ele pudesse usar esse dom, para Deus, ele iria ser um super pastor, um super político, ele iria botar os outros no bolso, tudo é dom, Caim não tem dom, mas ele procura pessoas com dons para manipular, entendeu? é, então preste atenção, tá? você pode ter dons, e despertar, você tem dons, agora despertar, o dom vai fazer você brilhar, exemplo, o rapaz com 5 anos, toca Beethoven, ele já está hoje com 7, é 8, né? mas toca desde os 5 anos, tem, 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 isso é uma capacidade, aí o cara diz, é capacidade espiritual, ou material? bem, essa capacidade, é espiritual e material, ao mesmo tempo, não existe esse negócio material e espiritual, não, nós é material e espiritual, nós, o dom de interpretação de línguas, sim, o dom de interpretação de sonhos, sim, o dom de interpretação de gente ruim, sim, chamado de discernimento, de espírito, hum, é adivinhação, é paciência, não, é o dom, né, de, de discernir os espíritos, é, então preste atenção, a, 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 a igreja sempre tentou tomar o dom para si, mas, tem católico com dom, tem crente com dom, tem espírita com dom, tem macumbeiro com dom, os dons é dado aos homens, a bíblia diz, Jesus levou consigo o cativeiro, e deu dons aos homens, você nunca leu isso na bíblia, não? Jesus levou consigo o cativeiro, e deu dons aos pentecostais, não, Jesus levou consigo os cativeiros, e deu dons aos homens, homens, pode ser alemão, pode ser brasileiro, pode ser da baixa da égua, né, tem dom de cura, sim, tem dom de cura, aí um pastor pode curar você, um macumbeiro pode curar você, um macumbeiro pode curar, pode, independente do espírito, ele mesmo tem um dom, aí fica dizendo que é o espírito, o espírito fica enganando ele, ah, porque eu curo através do poder do espírito tal, não, você tem um dom dentro de você, aí o espírito está te enganando, está dizendo que, que está curando é ele, mas não é ele, é você, você está entendendo? vamos lá, vamos dizer o espiritualista, fulano de tal, o espiritualista fulano de tal, diz que cura, porque tem um espírito, o espírito da baixa da égua, que baixa nele, ele cura, mas na verdade, o espírito está só se aproveitando, na verdade, ele é que tem um dom, e o espírito está só, está manipulando ele, entendeu como é a coisa? Ele está como aquele cara do professor Raimundio, professor Raimundio, aquele dos dois dentinhos, chame o dom à existência, e ele vem, não importa se você é católico, evangélico, isso não vai salvar você, nem vai condenar você, um pastor que tem muito dom, não quer dizer que ele é salvo, uma pessoa que tem um dom, não quer dizer que é salvo não, existe dom até onde não tem religião, eu estava olhando uma menina russa, essa menina russa, ela vê tudo por dentro de você, ela olha e vê dentro de você, isso é o que? O satanás? O demônio? Não, isso é um dom, D-O-M, dom, como os crentes não acreditam, já que ela é russa, nem é católica, nem é evangélica, e não pertença a nossa religião, aí fica dizendo coisas, não, o dom foi Deus que deu a ela, e o que é que tem? É só você que tem que ter dom, sabe por que você é bonitinho, não raspa o sovaco, é? tem gente que raspa o sovaco, porque aparece no lobisomem, não tem dom nenhum, e tem gente que raspa e tem dom, o dom de sentir bem, o dom de cura, o dom de mudar as energias, busque o dom, é o que menos as pessoas fazem, de cada 100 pessoas que eu conheço, às vezes um ou dois buscam dom, um ou dois, ou seja, 2%, os demais ficam complicados, e dizendo, ah, isso não presta, falando não presta, não presta, falando não presta, muito rindo, um ano, dois anos, não, você tem que buscar o seu dom, porque o dom vai mudar a sua vida, o dom vai mudar a sua vida, né? E os espíritos, perseguem muito quem tem dom, então, não existe dom perdido, existe dom adormecido, aí o que nós faz? Nós despertamos ele, através de que? Oração, jejum, buscando, pedindo, entendeu? É, você pode pedir qualquer dom, dom de rapidez, dom de rapidez de pensamento, porque tem gente que pensa muito rápido, e é muito rápido, é, eu estava pedindo a Deus o dom, de entender as coisas, rápido, aí, comecei a ler ao contrário, pegava livros inteiros, começava a ler ao contrário, começava do fim, bem, eu não sei, eu dormi e me acordei com essa ideia, alguém me ensinou, né? Aí eu fiquei pensando meio rápido, fiquei meio doido, mas, esse é só um detalhe, estou pequeno de nós dois, mas eu lia livros inteiros, de trás para frente, Maria foi a rua, a rua foi Maria, Maria, e eu ia compreendê-lo, porque eu achava que eu, eu não compreendia muitas coisas, eu queria compreender as coisas, aí eu tinha que proceder, era, então preste atenção, tá? É a questão, de você, despertar o dom, até você que é mal, que gosta da fuleiragem, que está me ouvindo, busque um dom a Deus, para coisa boa, é, o dom, a Bíblia diz que edifica, o dom é para firmeza, é para edificar, o dom de construir, o dom de fazer, o dom de vender, tem gente que vende até merda, seca, e tem gente que até ouro, tem dificuldade de vender, o dom pode ajudar você, o dom pode te ajudar, e o dom já está aí, o dom no sonho, é que sonhar acontece ruim, ou coisa boa acontece, pronto, você pode aumentar os dons que você tem, né? É, você pode despertar os dons que você tem, existem muitos dons em você, você é repleto, você é um oceano, mas, então, já isso, eu não tenho dom nenhum, tem, você tem dom, sim, todo mundo tem dom, agora, porque não vem, não usa, né? Aí, depende de você, se você não usar, aí, aquilo que você tem, será tirado, e dado a quem tem, mas, esse tirado aí, é adormecido, entendeu? É, então, é, pastor, sonhar com coisas, e as coisas acontecem, é um dom, sim, inclusive, com morte, sim, aí você ora para não morrer, né? Ou para quem você sonhou, né? É uma investigação, o dom, os sonhos, é um dom que todo mundo tem, todo mundo sonha, né? É, então, sobre a questão, né, de dom, é uma coisa maravilhosa, tá? Você pode, você pode mudar toda a sua vida, através de um dom, toda a sua vida, através de um dom. Hum, imagina vários, imagina vários, que maravilha, né? É, ok, gente? Então, veja aí como despertar os dons, que foram adormecidos. Deus não quer, Deus não te deu uma coisa para não usar, né? Adão tinha todos os dons, sim, Adão tinha todos os dons, e usava todos os dons. Cada órgão que a gente tem, ele tem, um nível de sensibilidade, tem gente que tem um olho muito rápido, ó, Adão tinha um olho como um super-homem, Adão tinha ouvido que nem um super-homem, ouvia tudo. Então, os dons também tem a questão de intensidade, você pode ter um dom de zero a cem, mas eu tenho cinco doms, mas não sai de um. Assim, a velocidade do dom, o dom é como se fosse um carro, o dom é como se fosse um carro, o carro corre de zero a cem, você só está andando com dez, mas está andando, né? Graças a Deus. Mas tem gente que vai com oitenta, está entendendo? Então, você pode ativar o seu dom. Adão tinha o dom e usava plenamente. Às vezes, eu passo o dia todo rindo, rindo, rindo de tudo, no outro dia eu fico muito triste, sem motivo, pode ser algo espiritual? Pode. Pode ser hormonal, pode ser espiritual. pastor, gostar do ex-namorado e não conseguir esquecê-lo. Então, vamos falar sobre isso, né? O crente também, isso aconteceu entre os judeus, isso aconteceu entre a igreja católica, o dom que ele tem, ele quer de Deus, mas ele não admite que outra religião tenha dom. Por exemplo, eu tenho um dom, sou crentinho de Jesus, da igreja da Baixa da Égua, aí eu vejo um cara que é espírita, que tem o mesmo dom, aí eu digo que o dom dele é do diabo, mas o meu é de Deus, está errado. O diabo não tem dom, ele pode ser espírita, pode ser católico, pode ser crente, pode ser o que for, o dom já está dentro dele. Entendeu como é a coisa? Isso acontece demais, por exemplo, eu cheguei para uma mulher, a mulher disse, pastor, o senhor podia, eu vou botar o meu nome aqui, o nome da minha mãe, o nome da minha família, olha bem como é o ser humano, está vendo? Olha como é o ser humano. Aí o senhor, no monte, o senhor vai para o monte, agora eu digo, vou e resolva logo o negócio aí, que eu estou com pressa. Ela disse, vou botar o meu nome aqui, da minha mãe, e o meu nome. Eu digo, escreva o seu nome em primeiro lugar, ela escreveu, escreveu o nome da mãe e tal. Quando eu peguei o papel, eu li a letra dela, eu disse, você tem sérios problemas com a sua mãe. Ela ficou, eu digo, e a sua mãe persegue você, você também tem uma raiva. Eu disse a vida da mulher todinha, diante de Jesus Cristo, que eu estou diante dele, você também, eu disse a vida da mulher todinha, ela ficou, sabe qual foi a primeira palavra dessa mulher? Que até hoje eu me desagrado muito dela, ela disse, o senhor é pastor ou é macumbeiro? Eu disse, mulher, você acabou de pedir para eu orar, e me deu o nome, e pediu para eu ajudar você, eu estou dizendo a vida todinha sua, e você me perguntar se eu sou macumbeiro? Ela disse, ah, não, não, é porque que faz isso a macumbeiro? Eu disse, não, Deus revela. Agora diga se é mentira? Ela disse, não, tudo o que o senhor falou é verdade, eu disse, então resolva. Aí peguei o nome dela, e levei para o monte para orar. Aí ela foi, pediu perdão à mãe, resolver sua situação, porque ela estava totalmente bloqueada, por causa do problema, que ela tinha com a mãe. Quando eu encontrei com ela de novo, ela disse, pastor, eu fui lá, pedi perdão à minha mãe, resolvi aquela situação, espero ser desbloqueada. Eu disse, com fé em Deus, você é desbloqueada. Ela disse, mas eu quero o meu nome de volta. Eu disse, mas aquele papel que você me deu, eu levei para o monte, agora não sei onde eu botei, se eu botei no bolso da bunda, não sei se eu botei no carro, mas eu quero o meu nome de volta. Mas por que você quer o nome de volta? Porque eu estou achando que o senhor é macumbeiro. Eu digo, olha mulher, eu não te dou o teu nome de volta, e nem desfaça aquilo que fiz de bom. O que eu fiz de bom para você, está feito. Mas é o seguinte, você está me julgando muito, eu estou lhe beneficiando, e você está lesando. Aí ela ficou, não porque esse negócio de adivinhar as coisas, eu digo, não, existe o dom de você saber das coisas. Você não perguntou? Eu não disse, se eu tivesse errado, você dizia que eu era um hipócrita. Eu perguntei, o pastor ficou tentando acertar um negócio aí, eu não bati nas feridas todinha? Então, glorifique a Deus, mulher. Eu te pedi alguma coisa? Não. Depois eu continuei conversa com ela. Aí um dia eu estava em casa, dormindo, sonhando, ela falando mal de mim. A amiga dela, ela do escritório, e ela... Aí eu digo, tá, quando eu for lá de novo, eu digo a ela. Aí ela disse, o senhor estava bem diferente comigo, eu digo, estou. Você pede uma coisa, depois fica dizendo outra? E outra coisa, eu sonhei que você falava muito mal de mim para a sua amiga. Aí eu apontei para a amiga assim, a amiga fez, mas foi uma tapa, viu? A amiga fez, não, mas eu não... Aí a amiga se entregou, a amiga disse, não, eu não tenho culpa não. Olha! Como é, Chiquinho? Foi! Aí ela, ela fez, nossa, eu digo, ontem eu sonhei, a noite toda, e você falando mal de mim, mulher. Se controla, o que é que tu tem contra mim? Eu estou te ajudando, não vou te ajudar mais. Agora você falou muito mal de mim para a sua amiga. Aí a amiga olhou para mim, olhou para ela, olhou para mim e disse, mas eu não tenho culpa, então? Ela se entregou, se entregou. Aí eu disse, resolve esse negócio aqui para mim? Sim, mas vamos conversar? depois nós resolvemos, depois nunca mais, tchau. Ou seja, até hoje, eu achei essa mulher muito triste, porque é uma mulher que pede ajuda, mas quem ajuda ela, ela fica julgando. Talvez ela precise muito de libertação. Aí, mas Deus revelou a vida dela todinha, ela não queria, ela não queria. Aí, ou seja, tem pessoas que são assim, são perigosas, tem que saber lidar com gente, mas eu abençoei ela, espero que ela tenha resolvido para mim, com a filha e com a mãe, e não tirei nada de bênção que eu devo sobre ela, pastor nenhum deve tirar. Se você um dia abençoar alguém, e que esse alguém se choque com você, ou não queira mais você, não tire não, não peça nada de volta daquilo que você deu. Se você tem um namorado, e deu as coisas para ele, não peça de volta não, tá? Que tem coisa que você não pode pedir de volta, que já foi. É, é, então é o seguinte, essas coisas acontecem, a pessoa vai para a igreja, aí é curada, aí depois fica com raiva da igreja, a pessoa procura o pastor, aí o pastor revela a vida e diz um negócio, depois fica com raiva do pastor, não tem problema, a pessoa é livre para gostar e não gostar, né? Mas, é, acontece isso, é, na minha igreja, vamos falar o caneta e alusão, na minha igreja, a pessoa que vê as coisas é de Deus, e a das outras igrejas, é tudo do cão, não, isso é uma visão religiosa partidária, que todos nós podemos ter, você pode ter essa visão religiosa partidária, mas, as pessoas têm dom, busque o dom, sabe por que gente ruim não tem dom? Porque não busca, eles acham que são tampa, eles reclamam, 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 um dom de fazer tapioca pode mudar sua vida, um dom de fazer tapioca pode mudar sua vida, o dom, ele pode mudar literalmente sua vida, e o dom não pertence a religião nenhuma, agora tem gente com dom com coração bom, e tem gente com dom com coração ruim, porque Deus não tira do cara, Deus não tira, agora, às vezes, por exemplo, a ver o cara está com complexo de inferioridade, às vezes a pessoa está com, se achando culpada, isso atrapalha o fluxo, curandeiros, depois de certa idade, perde o dom, perde não, perde não, é porque também o curandeiro não cura 100% das pessoas, está entendendo? É, ou seja, por exemplo, de 100 pessoas que procuram uma pessoa que tem dom, uma, duas, ou três, ou quatro recebem, uma porcentagem de 5%, 100%, está entendendo? E seja o que for o dom, entendeu? Então, não é 100%, e o dom vai até a morte do cara, morre com uma pessoa, que nem morreu com Eliseu, Eliseu não fazia milagres, até depois de morto não fazia milagres, olha a briba aí, está vendo, Silvia Regina, está na briba, que mesmo depois de morto, Eliseuzinho ainda fazia milagrezinho, então, o dono, até o cara na hora de morrer ainda faz bênção, é, tem dois que são maravilhosos, tem cada cantor, pintor, pregador, que enche os nossos olhos, sim, você é um cantor, quem é o cantor? Peça o dono de cantar, viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar, e cantar, e cantar, e não ter a vergonha de ser um eterno aprendiz, ai meu Deus, meu Deus, a vida poderia ser bem melhor esperar, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita, o dom é maravilhoso, o dom faz rir, aquele cara, o Tom Oliveira, o Tom Cavalcante, ele faz todo mundo rir, não é? Pastor normal sonhar com todo, sonhar todo, nós sonhamos dez sonhos por dia, tem vampiros de dons, ai que tem, Rosa Trindua, tem muitos vampiros de dons, tem, esse cara mesmo foi um vampiro, o cantor é o senhor, é um excelente pastor, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, que já tem gente gostando de eu cantar, tem vários dons, mas não uso, canto e tem o dom da palavra, olha, põe, usa mulher, Fabrícia Moreira, é um dom, é um presente, usa, 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 e outra coisa, o dom é o seguinte, quanto mais você usa, mais tem, é, é como um poço de água, a gente pensa assim, eu não vou tirar água do poço, pode ser que o poço seque, não, um poço bom, quanto mais você tira água, mais ela fica limpa, mais tem água, é, é, eu já cheguei a tirar 300 mil litros de água de um poço, aí depois é que está limpo, está gostoso, o bicho enche de novo, esse pastor é doido, eita, existe o dom de doido, pastor, tive um sonho, essa situação que vemos hoje, pode nos afetar espiritualmente, afeta, isso é espiritual, a situação que a gente vive hoje, é no mundo espiritual, é um príncipe, quando ele perdeu o poder, tudo fica normal, é de uma hora para a outra, do jeito que vem, de repente, sai de repente, como proteger os dons, é, evitar se expor, gostei, você tem que evitar se expor, você não pode ficar se expondo, quem se expõe muito, pode perder muita coisa, tá, é, pastor é muito abençoado, desde 2010, quando fazia vídeos no parque, sobre Adão voando, ali aprendi muito sobre o livro de Gênesis, farol de leitura, que maravilha, é, o super Adão, né, que mal, você lembrou, mulher, é mulher ou homem, farol de leitura, pastor, pessoas que, faz pão caseiro, muito bem, chega um dia que não consegue mais, me conte, sim, a inveja, a inveja, alguma energia, fez a pessoa perder, não, embutir esse don, mas tá dentro, se ela começar, se ela forçar, sai de novo, tá tudo dentro, quem se expõe, recebe muita retaliação, Matheus Lima, os vampiros notam de longe, rapaz, é que é da facada no cara, é doido, mas gosto dele, é doido, mas gosto dele, é clara, 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 um cheiro clara, então, quem se expõe demais, você não deve se expor demais, tá, o amor e o ódio, você não deve se expor, se você tem um amor legal, se você ama, quem come quieto, nunca passa fome, tá, é, é, porque os demônios, vivem atrás de pessoas com dons, para perseguir, para perseguir, pessoas que não tem don nenhum, não é perseguido não, mas o Dom Prodeiro, ela falou sobre pão de queijo, tem gente que fala pão de queijo, minha amiga, é, é, a pessoa que tiver um dom, ela bota uma cantina, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, pah, o pessoal vem de longe, atravessa a cidade para comer, é, aqui aconteceu, isso aconteceu no Brasil todo, né, aconteceu com um rapaz, que ele fazia o melhor pastel da cidade, ficou rico, melhor pastel, né, é, agora ficou mais chique, tal, mesmo não, era uma pastelaria, bem fuleirinha, bem, mas o pastel, o melhor da cidade, mais gostoso da cidade, né, então, esse donzinho dele fazer o pastel, é quem, lá em João Pessoa, temos lá o Maré Alta, em João Pessoa, eu sempre almoço, e já, almoço no Maré Alta, Maré Alta, é ali em Tambaú, João Pessoa, eu falo o nome, porque, é Tampa, é top, lá você vai encontrar de cara, o dono do Maré Alta, que é fã desse cara francês, que tem a foto lá, do cara francês lá, né, e o dono do Maré Alta, o cara do Maré Alta, vivia no Rio de Janeiro, trabalhando de empregado, aí ele veio para Paraíba, botou um restaurante, na minha lua de mel, eu comi lá no Maré Alta, oito, dez anos atrás, era uma casinha, umas mesinhas, quatro mesinhas, é o senhor, está lembrado, está lembrado do Maré Alta, que a gente foi os primeiros, a comer lá no Maré Alta, era uma mesinha, né, tal, e hoje, como é que está? bem chique, está chique, não está? Mas continua sendo a melhor comida, de João Pessoa, com certeza, é, e um dos melhores atendimentos, porque o dono, e mais barata, e o dono tem o prazer, de conversar com ele, conversa, bate papo, o dono da Maré Alta, que eu não me lembro o nome dele, ele, ele, ele conversa, ele bate papo, ele é em cima, ele é que nem esse francês, como é o nome do francês, ou senhor? senhor? Eric, né? Eric, ele é fã do francês, eu também sou, aí, ele, ele, a mesinha, uma casa alugada, tal, hoje o restaurante está de uma rua para outra, e ficou chique, mas não perdeu a qualidade, tá? você vai ter o que lá? 30 tipos de carne, está fazendo propaganda, fazendo propaganda de coisa boa, é bom, quando tiver em João Pessoa, vai lá no Maré Alta, aí você vai conhecer o dono do Maré Alta, que é esse francês todinho, só que ele não é francês não, nem é gordo, nem francês, mas, mas é o francês todinho, né? agora veja, meu irmão, que dom maravilhoso, dom, acho que nunca vou descobrir o meu, vai, se você acha que nunca vai descobrir o seu, agora você tem que forçar, meu irmão, força, vou ter que buscar, buscar-me eis e me achareis, quando me buscarem de todo o nosso coração, então, esse cara lá, ele trabalhava lá no Rio de Janeiro, era São Paulo, ele veio para Paraíba, aí ele botou lá o restaurantezinho, quatro mesinhas, e tal, e ele foi agradando os fregues, e a comida boa, excelente, barata, né? Aí hoje, ele enfrentou já, esses negócios da doença, aí, fecharam tudo, tá ele segurando, segurando os funcionários, né? É, então, a questão, é que, hoje, tu dei agora, você foi lá, Maré Alta, Tambaú ali, é o melhor e mais barato restaurante de João Pessoa, tem chique, tem restaurante de João Pessoa, que um almoço é 300 reais, não chega ao pé dele, um almoço lá, quanto é, pastor? É 25, é 25, com três tipos de carne diferente, mas o senhor escolhe entre 30 tipos, olha, o cara foi, 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 ele tem um dom, ele conversa, ele é simpático, ele é exigente, é perfeccionista, todos os empregados dele, baba você, porque ele, não, nosso patrão aqui é o cliente, bora, os caras, sim senhor, tal, se cair um copo na mesa, o cara limpa, é, tudo atento, é tudo olhando, olha, olha, ele é fã do Eric, né, é fã do Eric, um dia quem sabe o Eric não vai lá no restaurante dele, né, foi lá que eu conheci o Eric, a foto, esse rapaz aqui francês, ele disse, ah, isso aí é o, é o Tampa, é o Tampa da comida, então, é o top, né, então, o dom dele, meu irmão, do jeito que você precisa de um dom de um médico para curar, existe também o dom do pastor para abençoar, e o dom de um cara que sabe fazer comida, então você está com fome, ai, que fome danado, aí eu recomendo no restaurante, véi, todo desmatelado, você fica com raio da dor de barriga, então, quando você chega lá, você tem, uma certeza, a comida é boa, a segunda certeza, não é caro, terceira certeza, vai ser bem recebido, tá entendendo, então, aí o cara, eu já atravessei, eu vim de Ponta Negra, para João Pessoa, para comer em João Pessoa, só nesse restaurante, aí eu atravessei mais de 200 restaurantes, estou até chegar aqui na beira da praia, olhando para a praia, lá, por quê? Por que isso? Porque eu gosto dele, porque ele é bonitão? Não, é porque ele tem um dom, e é um dom excelente, estou buscando os dois, pastor, Arauto e Didis, busque, que você muda a sua vida, tá entendendo? Busque, você muda a sua vida, qual é o dom que você quer? dom de cantar? Né? Aí você vê pessoas, por exemplo, que eram simples do povo, e você pode pegar um dom de uma pessoa, não é que você vai tomar o dom, você pode fazer que nem Eliseu, pegou de Elias, né? Aguinaldo Timóteo, olha Aguinaldo Timóteo, né? Qual a música de Aguinaldo Timóteo, meu Deus? É, eu voltei, não, aí é Nelson Gonçalves, a Aguinaldo Timóteo pegou o dom, de uma cantora, né? Ângela Maria, não é que ela pegou, mas ele captou, e ele tinha também, aí foi embora, né? É, então, preste atenção, né? Muito boa a sua explicação, me faz lembrar, no ano de 2019, pensei, pensei em uma colúnia, e só orava, e já joava, visto no sonho, ouvia, via quadros, e agora, tô passando por uma aflição, e parei, Nikola Tesla mudou o mundo, sim, Rodrigo Ivo, Nikola Tesla mudou o mundo, através de dom, ele tinha um dom, ele fazia as coisas através de visão, o maior inventor de todos os tempos, Nikola Tesla, né? O dom da incorporação, bem, a questão da incorporação é outra coisa, né? Mas você pode ter também, é, como é que se diz, é, é, você pode ter uma vibração, conforme uma pessoa, tá entendendo? Pode ter encontros espirituais com anjos, com pessoas, eu quero o dom de cantar, como Nelson Nézis, amo, é, oh, põe busque, 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 um dia você tem, tá? É porque a gente busca um dia, busca dois, não três, esquece, não quatro, não quer saber mais, a gente é muito, é muito, é muito, nós é muito, é muito, muito o quê? Não sei, tem pessoas tão talentosas, que nem sabe o que é dom, Agnaldo Timóteo, também foi motorista de Ângela Maria, sim, ele foi motorista de Ângela Maria, diz uma música de Agnaldo Timóteo, aí, deixa eu ver aqui, uma música de Agnaldo, Agnaldo Timóteo, é, deixa eu ver aqui, se Agnaldo Timóteo se convertesse, em uma semana, ele gravaria mais CD do que os crentes que vivem na igreja a vida toda sem buscar, que é um dom, como Nelson Nézis fez, música, de Agnaldo, Agnaldo, Timóteo, Timóteo, deixa eu ver aqui, o dom te faz brilhar, tá, é, Mas se um dia eu voltar, entender todas as coisas que deixei, mas se um dia estiver da estação, eu regurei na sua mão, e voltarei, para este lugar, mais um dia, eu querer, eu voltar, querer encontrar, as mesmas coisas, que deixei, vai não, tem o urso, tem os vizinhos aí, viu, oh, chiquinho, calma, como é a música aqui, deixa eu ver, eu perdi até o fluxo, cadê o fluxo, meu Deus do céu, está aqui, espera aí, mas se um belo dia, como é o nome, é Agnaldo Timóteo, deixa eu ver aqui, que eu perdi o fluxo, não perdi nada, só embutido, Agnaldo, Agui, Agui, Agnaldo, hã, Timóteo, mas, se um dia, eu voltar, quero encontrar, nem encontrar não, calma, chiquinho, encontrar, as mesmas, coisas, que, deixei, depende, as cabras carregam tudo, viz, até a mulher, oh, chiquinho, é, como é a letra, quando é Agnaldo Timóteo, o dom, faz a pessoa, o nome da pessoa, brilhar, letra, letra, é, a pessoa brilhar, entendeu como é a coisa, se um dia, a minha terra, eu voltar, quero encontrar, as mesmas coisas, que deixei, quando o trem, parar na estação, eu sentirei, no coração, a alegria, de chegar, de rever a terra, em que eu nasci, e correr com as crianças, não dá mais não, porque está velho, nos verdes campos, do lugar, que ele falou, quero encontrar, e sorrir, para mim, não sei o que lá, o meu amor, na estação, a esperar, tá, ele já foi embora, chiquinho, mas se um dia, eu voltar, quero encontrar, as mesmas, coisas, que deixei, mas, quando o trem, chegar, na estação, sentirei, no coração, a alegria, de chegar, eita, que eu estou quase um cantor, viz Maria, eu estou quase, uma guinada de moto, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar o fluxo descer, é, viu, chiquinho, hein, chiquinho, gostou, chiquinho, eu gostei, mas, se sair, não fica do mesmo jeito, não, eu sei, chiquinho, se sair, não fica do mesmo jeito, tal, entendi, entendi, já, é, eita, que fluxo forte, pastor, é, Aguinaldo Timóteo cantando, é, isso é um dom, gente, isso é uma capacidade, que Deus dá, Deus deu, esse dom, Aguinaldo Timóteo, aí, o cantor evangélico, diz, não, o meu dom de cantar, é Deus, o dele não é, o que é isso, gente, o que é isso, o que é isso, o que é isso, é um dom, é uma capacidade, entendeu, é, é, tem, tem pessoas que tem voz linda, mas não tem dom, é, deixa eu ver mais, sonhar que está, brilhando, então brilhe, é, é, porque é chiquinho, hoje é lua nova, é chiquinho, está meio que do contra, aí fica dizendo, se você sair, não vai ficar do mesmo jeito, não, mas é a música, que diz assim, se um dia eu voltar, depende, como é, como é que foi, quero encontrar as mesmas coisas, que deixei, talvez, eita rapaz, aí tem também, por exemplo, a marrom, a marrom, mas minha lei, você vai ter que cumprir, aquela mulher, ela canta com autoridade, eu vou dizer que, ela não tem dom, ela tem dom, mas pastor, sim, ela só tem dom, se for crente, é, só tem dom, só tem dom, quem é crente, até para você ser um delegado, você tem que ter um dom, tem delegado que tem dom, meu amigo, ou oi no gato, ou oi no peixe, os dons são hereditários, vem de Deus, está na carne, e a Bíblia manda buscar, a Bíblia diz, procurar, então, é como você procurar uma pérola, eu quero procurar, eu quero procurar, as pessoas não procuram, as pessoas querem que Deus jogue na boca delas, está entendendo? Tem coisas que Deus quer te dar, tem coisas que Deus quer que você propró, propró, procure, procure, é, o senhor nunca pensou em ir para o Big Brother, para o, para o Voice, eita, Chiquinho no Voice, é? hum, como é Chiquinho que você vai cantar no Voice, assim, eu fui feliz lá no Bodocongó, o meu barquinho é de um remo só, ai que coisa boa lá no meu Bodocongó, 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 meu Canário Verde, meu Curió, Bodocongó, 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 Campina Grande, eu vivo aqui tão só, ai ai, Campina Grande, eu vivo assim tão só, assim é o Borramalho, que também é outro espetáculo de gente, entendeu como é a coisa? O que o dom, ele é como uma lâmpada que atrai os bisorinhos, é como, é como a bunda do vagalume, ela transmite coisas, seja você um cantor, seja você um pastor, é muita prepotência nossa, achar que só nós tem dom, tem gente que tem dom maravilhoso, tem gente que constrói um prédio, o prédio pega fogo e não desmancha, sim, eu conheço um prédio que não pegou fogo e não desmanchou, o Joelma, o Joelma pegou fogo, mas é um monte de gente, tem um bocado de fantasma lá, demônio tem tudo, mas não caiu, já tem outro prédio que pegou fogo, antes de queimar já caiu, quem construiu o Joelma, construiu bem construído, como é que um prédio daquele pega fogo e não cai? Quem construiu o Joelma, construiu melhor do que as torres gêmeas, é, o dom, é uma dracma perdida, quem foi que disse isso? eu quero saber, Beatriz Mendes, Beatriz é buchudinha, tá buchuda, tá linda, maravilhosa, tá pra frente, a mulher tá pra frente, é, Beatriz Mendes diz o seguinte, o dom seria uma dracma perdida, é, vamos procurar, onde? debaixo da cama, onde você que lá, onde é que tá, às vezes tá no lugar onde você vem e espera, procura, agora, se você não tem, é porque não procurou, mas você tem, tá dentro de você, tá tudo dentro de você, entendeu? é, pastor sonhei os céus abrindo, e vi uma luz muito forte, e aí comecei a voar, é maravilhoso esse som, significa benção, sorte e capacidade, se cumpra esse sonho na tua vida, em nome de Jesus, entendeu gente, como despertar os dons, como refazer, renascer os dons, visitar os mesmos lugares, contatos com pessoas com dom, faz você ter dom, é, é, eu me lembro de um pastor, que ele não tinha dom de expulsar demônio, e ele começou a andar com um pastor, que expulsava demônio, e aí, meu amigo, ele se baixava, olhava pra uma pessoa, e a pessoa, isso é dom, é capacidade, é unção, transmissão de dados, né, verdade, pastor, quem procura, acha, Beatriz Mendes, é, se você procurar, você vai achar, Deus não fez você desdondado, desdondado, na verdade, é que exige, exige um esforço, é a natureza que exige, ela não dá de graça, e ele manda você buscar, ele não diz assim, eu vou dar, se você quiser, eu dou, eu já vi tanto pastor assim, ai, eu não queria ser pastor, eu não queria pregar, mas Deus queria, e Deus disse, você vai ter que pregar, meu servo, ai, mas eu não quero, ai, meu Deus, que cara gostoso, ai, eu não quero, meu Deus, eu não quero pregar, eu não quero ser nada, mas você vai ter que ser, porque eu sou Deus, ai, eu vou ter que me render a tua vontade, não, não, isso é um drama, rapaz, tu quer dar mais de gostoso, é, Deus não faz assim, não, se você um dia é, porque você buscou, ai, eu sou, mas eu não queria ser, hum, será, está dando uma de gostoso, celestial, hum, não, então, Deus não é assim não, ele manda você buscar, manda buscar, manda buscar, manda buscar, eu conheço pastores bons, bons, sabe o que é pastor bom? Que era um ex-babão de pastor, eu já fui babão de pastor, já, eu babava mesmo, eu babava por interesse, por que pastor, se eu babava os pastores? porque eu queria um dia ser um pastor, eu era doido para ser pastor, e era, assim, eu queria ser um pastor assim, brusinho assim, que falasse as coisas, assim, é, hum, ai você babava os pastores, babava, babava, ele bateu o sapato dele, se ele mandasse, por que eu queria, está entendendo? Ter contato com pessoas que tem dom, desenvolve dom, por causa das sombras das almas, permanecer com o mestre, é uma forma de desenvolver dons, sim, você perguntou, e ao mesmo tempo, você afirmou, e eu digo amém, é desse jeito, Jeovana Salmaso, é, esforçar, entra na sintonia do que, do que quer, é, tem gente que dá um de gostoso assim, né, eu já vi muita gente que dá um de gostoso, ai eu não queria, ai eu disse assim, Deus, por favor, não me bote, mas Deus botou, ai eu não queria, mas Deus disse, tem que ser você, se não for você, não será mais ninguém, mentira, está dando um de gostoso, é como uma mulher que tem oito filhos, e diz, eu não queria ter filho, ai veio o um, mas eu não queria ter filho, ai veio o dois, eu não queria ter filho, mas veio o três, oxi, mulher, o que é que tu está fazendo? Hein? Não está querendo e está tendo, oxi, tu está dormindo pelada, é? Calma, Chiquinho, é porque ela disse que não queria um filho, aí teve um, aí não queria outro filho, aí teve outro, aí não queria outro filho, aí teve outro, aí não queria outro filho, aí teve outro, aí quando chegou em oito, aí a idade já não dava mais, aí ela não queria, aí não teve, aí entendeu? Ah, é porque eu acho que ela está dormindo sem roupa, não, mas nem isso não, Chiquinho, é porque tem gente que dá um de gostoso assim, eu não queria casar, mas esse cara com gostoso, casou comigo, eu não queria nem casar, aí eu não queria ser cliente, eu não queria isso, eu não queria aquilo, ninguém quer nada, rapaz, eu quero, aí eu quero, mas tem gente que diz que não quer e quer, entendeu? É, não quer e não quer, eu mesmo não queria, eu, eu não queria, Alcione fez, aí, se você não casar comigo, eu não caso com mais ninguém, eu vou virar uma moça velha, eu vou virar freira, eu disse, não, Alcione, não é desse jeito, eu irei lhe salvar, eu acho que eu vou permitir você casar comigo, ela, ai, que maravilha, eu faço o que você quiser, eu digo, calma, calma, assim, querer casar com você, assim, querer, querer, eu não estou querendo muito não, mas mesmo sem querer, eu posso assim, está entendendo? Está entendendo? É, é, dá uma de gostoso, não é não? Eita! É, aí eu não quero não ir querendo, aí eu não quero não ir querendo, eu não quero não ir querendo, oxi, rapaz, eu quero, mas é melhor esse cara que diz que não quer e querendo, do que o que diz que quer e não quer, hoje ficou doida, a coisa ficou doida, é, não, é porque eu estava contando um exemplo, um amigo meu aqui, senhor, não é com você não, tá? Um amigo meu, que a mulher disse que queria casar com ele, se não casasse com ele, ia ficar moça véia, ia ser freira, ia para o convento, ela só tinha 23 anos, ela não ia ficar moça véia, ela só tinha 23 anos, não era? Tinha 23 anos, mas ele não queria não, mas ela insistiu muito, aí ele disse, é, tá bom, eu vou fazer esse sacrifício, ela não insistiu, não insistiu não, ela não insistiu não, não, a reza foi feita pelos dois, não foi só feita por ela, era um rezando e outro rezando, era? É, os dois rezados juntos, não foi só ela fazia não, ah, tá certo, eu acho que eu compreendi, né, eu compreendi errado as histórias desse meu amigo, eu aumento, mas não invento, então, gente, Deus abençoe, mas falando sobre isso, é melhor uma pessoa que diz que não quer nada e quer, do que uma pessoa que diz que quer e não quer, por exemplo, o cara disse, o pai convidou ele para a festa, ele disse que não ia, acabou indo, e o outro disse que ia e não foi, quem foi que obedeceu o pai? Jesus perguntou, o que disse que não ia e ia, então, tem gente que diz assim, eu não quero, eu não quero, eu não quero, não entendendo, e querendo, entendeu como é a coisa? É, eu queria ser riquíssima, tentei tanto e desisti, não, Leonora, você é rica, quem disse que riqueza é só dinheiro? riqueza é também o coração, é tudo, riqueza é tudo, é, estou aqui pastor, me abençoe, Celina Er, oi Celina, Deus te abençoe, em nome de Jesus, então, muita graça e muita paz, na tua vida, na nossa vida, em nome do pai, do filho, e do divino, e Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, esteja com você.